Um assunto que a gente trazia agora há pouco aqui no programa, um grupo em defesa de animais realizam neste momento um protesto em frente à Prefeitura de Santa Rita. Olha a manifestação aí, olha a manifestação aí. Eles são contra a lei municipal de 2019 que autoriza a eutanásia de animais retirados na rua. Aquela lei do cão que eu falei agora há pouco aqui. A lei do cão, a lei que vai lá e mata o cão, né? A lei do cão. Só lembrando que a Prefeitura de Santa Rita nega que exista essa lei e diz que é fake news, promovida por opositores da gestão, tá? A Prefeitura diz que é fake news, mas existe uma verba lá que foi detalhada lá, né? Que é utilizada para recolhimento de cão lá. E aí, é fake news ou não é? Vamos fazer uma reportagem sobre isso aqui? Vamos fazer um debate em cima disso aqui? A lei do cão existe ou não? Hein, Prefeito? A lei do cão existe ou não? Vamos saber, vamos saber. Ó, moradores lá de Cabrinha. Ele...